Todo dia se lembrai Cantando uma canção De longe a gente escura Chifota em sua mão Chamando seus companheiros Mostrando ser povo aquele É a lei do sertão É a lei do sertão Atravessando e perdonada Chamando a boiada Patrão tá pra chegar Conselho bom brasileiro Sua missão de vaqueiro Não pode falhar Não pode falhar Travolgando nas estradas Se for longe a caminhar Para pra descansar A luta do dia a dia Se transforma em peito forte Naquele limite sorrir Que gerido até a morte Que gerido até a morte Atravessando e perdonada Chamando a boiada Patrão tá pra chegar Você é bom brasileiro Sua missão de vaqueiro Não pode falhar Não pode falhar Não pode falhar Não pode falhar Se for longe a caminhar Se for longe a caminhar Não pode falhar Não pode falhar Para pra descansar A luta do dia a dia Se transforma em peito forte Baqueiro vive e sorriu Que querido até a morte Que querido até a morte Baqueiro Baqueiro Baqueiro